Olá, amigos do Pérola Negra! Tudo bem? Hoje a gente está aqui no Museu das Pedras da Cidade de Soledade, Rio Grande do Sul. Esse museu fica dentro da Expo Sol, um lugar muito lindo. Vem conhecer com a gente. Roda a vinheta! Então, a gente está entrando agora aqui no museu. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse lugar maravilhoso. Muito lindo. A gente já deu uma passadinha antes aqui para ver. Muito lindo. Fica aqui na cidade de Soledade, Rio Grande do Sul. E assim, ó. Museu da Pedra e Mineralogia Agisto d'Alsanto. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês as pedras. Aqui, ó. São várias pedras lindas, maravilhosas. Um verdadeiro encanto. Essa aqui é uma ametista. Essa roxa, ela é uma ametista. Como ela sai? O natural dela é essa cor aqui mesmo. Essas aqui são lapidadas de dentro dela. Assim, os pedacinhos que estavam lá dentro dela. Não é lapidado. Quebradinhos. Eles tiraram. Está aqui exposto. Essa aqui, ó. Roxinha. É também uma ametista. Só que ela recebe um processo de queima. É quando ela vem muito clarinha. Essa aqui é uma ametista natural. Bem roxa. É a cor dela. Mas, às vezes, ela vem mais clara. Vem uma pedra mais clara. Daí, ela é feita um... É queimado. Feito um processo diferente nela que ela se torna a turmalina. Recebe outro nome, mas é da própria pedra ametista. Muito lindo, né? Essa aqui já é um outro tipo de pedra também que temos. Que ela é assim mesmo. Extraída. Polida. Mas ela é dessa cor mesmo. É outro tipo de pedra. Aqui tem vários objetos feitos com... Com as pedras. A de fazer relógio. Essa pedra, ela é assim por dentro. É o natural dela. Ela foi fatiada e ela tinha todo esse trabalho. Olha que coisa mais linda. Aqui também. Essa pedra aqui, ó. Linda. Deixa eu até vir pra ela primeiro. Maravilhosa. Eles falaram que quando encontraram ela, essa pedra, ela era cascuda por fora. Tipo... Deixa eu vir aqui pra nós mostrar. Tipo essa aqui, ó. Tá vendo? Cascudinha assim. Ela era assim. Ela foi polida, lapidada. Foi feito um trabalho nela. E acharam por baixo dessa parte grossa dela essa maravilha, essa beleza. Eles... Assim, ó. Não dá nem coragem de fatiar pra ver como ela é dentro. Porque pode ser que ela seja oca. Por dentro ela pode ser assim. Né? Esse mineral. E por dentro ela pode ser assim. Vai depender muito dos minerais que tinham na terra. Que ela tava. Onde essa pedra tava. Se tinha mais... Se tinha mais... É... Como que se diz? Ferro, iodo. Qual é o mineral que vai dar tonalidade e essa diferença pra cada uma delas. Olha, essa aqui já tá com... Dentro com ametista. Olha que interessante. Ela tem toda essa camada por fora. Mas dentro ela tem... Tem a ametista. Então assim, aqui é uma pedra mais... Umas pedras mais brutas também, né? Tem aqui o nome delas. Que é a ágata, né? Pedra ágata. Também com várias tonalidades. E essa aqui é a que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é fantástica também. Eles chamam ela... Quando eles acham essa pedra, eles chamam ela de porta-joia. Porque, olha, é uma ametista. Linda, maravilhosa. E dentro, ó. A tampa dela forma um porta-joia. Tu pode guardar as joias no porta-joia. É muito chique, né? Guardar as joias no porta-joia. E guardar essas joias aqui, ó. Olha. Olha. Que coisa maravilhosa. Olha essa joia, gente. Olha esse conjunto de ágata. É incrível, incrível. Então, assim, ó. Tem muitas joias lindas. Muitas pedras, assim, maravilhosas. Outra coisa. Essas assim, ó. Essa aqui é uma pedra natural. Foi tirada esse trabalho aqui. É um trabalho da natureza. Totalmente da natureza. Foi cortada a pedra. Ela era assim quando foi fatiada. A lá de trás também. Essa, tipo assim, essa rosinha ali no meio. Essa bem azul. Essas aqui, elas recebem um tingimento. Porque elas vêm muito clarinha. Muito clara. E eles fazem um tingimento nela. Como é feito naquela outra que eu falei. Que ela é queimada pra ficar naquela cor. É feito um tingimento nessas aqui. Que daí elas ficam aquela tonalidade de rosa, azul. Mais forte. O natural. Normalmente o natural dessas pedras, elas vêm mais nesse tom. Elas vêm mais nesse tom aqui, ó. Mas daí, com o tingimento, elas criam aquelas características. Às vezes a pessoa, uma joia azul, alguma coisa assim, faz daí com isso. Aqui também temos outras pedras. Né? Ó. O nome das rochas são rochas que não são usadas aí na utilização de joias. Essas coisas. Mas tem registros, desde 1600, que já tinha essas pedras aqui na cidade de Soledade. A cidade de Soledade, ela fica a 700 metros do nível do mar. Então, assim, ela tem uma riqueza geológica muito grande. Só que só em 1800 que foi realmente descoberto toda essa riqueza aqui geológica, essas coisas lindas, essas pedras. Que eles viram que são pedras que tinham lá na Europa, que já estavam diminuindo. E tinha essa riqueza toda aqui no Brasil. Os imigrantes que encontraram, olha. Tem essa outra, tipo, de pedra aqui também, que... O nome delas eu vou mostrando aqui pra vocês, que não é todos que eu conheço. É um geodo de arenito, essa aqui, ó. Então, mais bonita. Olha o trabalho. O que eu acho incrível é esse trabalho da natureza. Não foi feito nada. Só cortada essa pedra. Não foi feito nada, né? Ela não é pinturinha, esse... Esse laranja aí, nada. É ela, essa aqui, ó. Olha isso. Só foi limpada, polida. Esse é o externo de uma pedra, ó. Que foi polida, que seria... Se ela tivesse fatiada, seria assim, ó. Tá vendo? O externo dela é grosso. E daí você vê essa parte fatiada maravilhosa. Ó, dá de fazer várias coisas com pedra, olha só. Um avião, por exemplo. Quem teria essa ideia? Fazer um avião de pedras. Ó, essa pedra aqui, ó. É o citrino. Ó, é um brinco de citrino. Brinco, colar, tudo muito... Olha essa do lado de cá, gente. Olha o que que é isso. Que joia mais linda. Essa pedra aqui, lembra o que eu falei antes pra vocês? Deixa eu mostrar a natural primeiro. Vem aqui, ó, pra vocês entenderem. Essa pedra aqui, ó. Forma essa linda borboleta aqui. É natural, natural. Isso aqui, ó, a natureza. Gente, é incrível. Você poder tocar em algo assim, é fora do comum. Essa que é a verdade, sabe? Porque a natureza nos proporcionou isso aqui. Era uma pedra. Simplesmente uma pedra. Foi cortada ao meio. E tá aqui as duas metades dela, olha só. E essa é a metista. Metista encontrada na natureza, dessa forma. Olha, até tem o peso dela aqui, que interessante. Ela tinha 295 quilos. Essa é a pedra. E essa aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês antes que a mudança dela se torna citrino? Essa aqui é uma pedra queimada. A mesma lá, a mesma metista foi queimada. Ela se torna um citrino. É um processo que ela recebe, que ela passa por um calor e ela se torna essa pedra maravilhosa. Então, às vezes, quando você encontra um brinco de citrino, por exemplo, é de ametista. Ametista é normal, só que com um processo diferente. Por quê? Porque ela era muito clarinha. Ela não tinha aquele tom de roxo bonito daquela que eu mostrei pra vocês. que recebe esse procedimento. Umas são queimadas, tem as que são tingidas, pra receber uma coloração diferente. Mas quando elas são muito claras. Olha isso aqui, ó. Também, ó. Maravilhoso. Olha só, gente, que linda essa pedra aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o tom maravilhoso de verde que ela é, tem. Sabe que de cima eu consigo pegar melhor. Ela é incrível. Um tom de verde, assim, é uma praziolita. Também, que recebeu um processo aqui de uma limpeza diferente pra ela ficar dessa cor, um tingimento. É assim, tem várias pedras. Olha só, gente. Várias, várias. Uma mais linda que a outra. Eu queria mostrar pra vocês mesmo isso, sabe? O... O incrível trabalho da natureza. Olha só, quando eles cortam as pedras que eles fatiam, a maravilha que fica. A mesma pedra, ó, por fora e dentro fatiada. Olha esse mineral aqui, ó. Esse é um quartzo azul polido. Olha a beleza disso. É assim, fora do comum. Esse, o quartzo verde, né? Que eu já mostrado pra vocês. Aqui temos mais uma linda, é uma hematita. Olha aqui, pedras. Olha dentro dela, gente. É encantador. Encantador. Simplesmente... Maravilhosas. Maravilhosas. Olha isso. Esmeralda. Olha que pedra incrível. Olha que colar. Olha só essa pulseira, os brincos. Essa é uma esmeralda, uma pedra esmeralda lapidada, feita essas joias incríveis. Incríveis mesmo. O museu aqui, ele é super, assim, super grande. Tem várias coisas, várias amostras de pedras, todas aqui da cidade. Olha, várias, várias amostras de pedras aqui da cidade. Gente, olha esse preto. É uma coisa fora do comum. Já pensou fazer um colar com uma pedra dessa? É uma coisa mais linda? Olha a vermelha. A vermelha é uma jaspe. A preta, deixa eu ver ali, pra dizer o nome pra vocês, mas acho que o Heitor tá filmando, pra vocês terem uma noção, mas é uma obsidiana. Linda. Uma pedra que eu não conhecia. Tem muitas coisas aqui, muitas pedras aqui que eu nunca tinha visto, na verdade. A gente conhece essas mais básicas, né? Um topaz, um... A própria ametista, mas tem umas pedras assim... Gente, falando sério, o que é isso? Coisa mais linda, 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 linda. Olha a cor. De um lado daquela cor, você vem vindo, olhando. Olha o outro lado da pedra. É um trabalho da natureza, assim, ó, fantástico. Fantástico mesmo, que eu queria dizer pra vocês, assim, ó, que se vocês chegarem até aqui, se vocês vierem na cidade de Soledade, não deixem de conhecer esse museu. Tem várias lojas que vendem as pedras, que vendem joias, que vendem coisas feitas com pedra e as próprias pedras. Mas aqui você vai ver todos os tipos que eles têm, todos. Aqui você vai conseguir ter uma noção. Olha pra quem gosta de rosa. Uma pedra rosa. Isso é divino, né, gente? Olha. Que linda. Vamos dar a volta pra ver que pedra é essa. Crisotila. Linda também. Linda, né? Agora vamos ver aqui, ó. Qual que é? Quer falar aqui pra nós? A rodocrosita. Rodocrosita, ela é a mais cara. Mais cara é a cara da gente. Ah, tá. Aqui, no Uruguai, ó, essa litícia. Aqui tem que abrir a psicologia, ó. Filma ela falando, que daí ela explica. Pode ser? Só rapidinho. A filhinha, ela já volta. Falta, né? Porque aí ela a gente fala de crítica. É. Aqui a ametista, essa aqui é a parede de um garimpo. Então, ela foi tirada, recortada de um garimpo essa parede e trazida aqui pro parque, pro museu. Museu Egisto da Ossano. Nesse museu, nós trouxemos uma nova conexão com essa pedra. Então, se tu observar, tem vários tipos de bojos, com cores. Formatos diferentes. Formatos diferentes. Formatos diferentes. Formatos diferentes. Formatos diferentes. E aí, aqui nós temos cristal, temos ametista. Temos aqui um braço, que é uma ágata. Então, aqui tem toda uma conexão como a vida. É como um mosaico. Se nós olhássemos só um espaço, não teria toda essa lindeza, essa maravilha, essa energia diferente. Como tu olhar o todo, né? E assim a vida, a sociedade, né? Exatamente. E às vezes, estou olhando um só. Individualmente uma coisa, perde toda a beleza. Beleza que se você olhar o todo, o coletivo. A diversidade, né? A diversidade cultural, principalmente. E aqui, nós temos essa representação nesse objeto, nessa parede. Um grande mandarim. E essa é meio do Uruguai, né? É ametista do Uruguai. Do Uruguai. Pode observar que cada ametista tem um formato de tamanho de pedra, tonalidade, conforme a região de onde ela vem. É a tonalidade da pedra, o tamanho dos bicos, o formato, se é mais redondo ou encapela. Então, cada região desse Brasil tem algumas pedras que estão relacionadas à geografia, ao clima, ao tempo de elevação, relevos, tudo isso conta com a... É o que faz da... É, às vezes... A formação à pedra, né? A formação à pedra. Até quantos minérios estavam naquele momento da formação da bolha. Mais ferro, mais cálcio, mais magnésio, prata, até ouro mesmo dentro dos próprios cristais, que às vezes tem quantos filamentos bem fluidos. Que legal! Que legal! Obrigado mesmo! Bem-vindo, Zé! Muito obrigada! Essa pedra aqui, ó, que eu falei linda, maravilhosa, ela é uma pedra da Argentina, gente. É a pedra mais rara que existe, encontrada na Argentina. É uma lá... Da Argentina, ela é a... Ela é a... Ela é a... Vamos com calma, que é a Rodocrosita. Rodocrosita, o nome dessa pedra. Ela é a mais cara e mais rara da Argentina. Uma pedra realmente muito rara. Então, para uma pedra assim na natureza é algo incrível, né? Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas assim, ó, feitas com pedra, que ficam lindas, divinas, ó. Alguns objetos, olha essa... Foi esculpida na pedra. Essa... Esse círculo, né? Essa bola linda, maravilhosa, para servir de decoração. Olha isso aqui, ó, gente. Você já imaginou você, num jantar, colocar os guardanapos em pedras assim, servir. Olha esse kit para queijo, com cabos de pedra, a tampa da garrafa de vinho. Ouçou, para colocar embaixo do vinho ali, o porta-vinho. Uma mesinha, olha que linda. Linda, 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 gente. É lisinho, assim, uma coisa muito show. Aqui também, alguns objetos. E aqui tem uns lindos, lindos mesmo. Claro que eles recebem nenhum tratamento por fora ali, para dar esses acabamentos, os banhos. Mas a pedra é isso mesmo, é a pedra. Esse porta-livros aqui, ó, maravilhoso. A pedra toda dessa cor só recebeu esse banho por fora, para dar essa tonalidade. Essa pirâmide também, lapidada na própria pedra. Então, dá de fazer várias artes, na verdade, com pedras. Coisas que, às vezes, as pessoas nem imaginam. Que você pode estar fazendo com pedra. Uma águia. Aqui a gente tem outros modelinhos de pedra também. Olha só esse mosaico. Olha que trabalho. Lindo, né? Todo de pedra. Aqui também é pedra, tá, gente? Essa parte não é uma madeira, algo assim. Pedra, pedra, pedra. Muito lindo. Aqui tem vários tipos de pedras. O museu aqui, ó, conta a história de como começou, os primeiros casarões, a cidade. Então, é bem interessante vir até aqui e estar lendo tudo isso. Aqui o que a gente tem? Uma escultura também, ó. Um casal. Parece que um acalmando o outro, né? Dando aquele... Ai, aconchego gostoso. Aqui também, outra escultura em pedra. E essa aqui, maravilhosa também. Olha todos os detalhes. Tudo muito bem lapidado, muito... São artistas mesmos. Então, gente, eu acho que é isso. Eu vou me despedir de vocês no lugar que eu achei mais incrível. Que é aquela pedra que parece uma borboleta. Eu tenho que ir lá, assim, fazer um final lá. Olha isso, gente. Que incrível. Amazônica. Mineral da Amazônia. Acho que é da Amazônia, porque está aqui, ó. Mineral Amazônica. Linda. Como a gente não conhece tudo, tudo... Não sei dizer para vocês todas de cada lugar que é. Mas a gente tentou passar, assim, um pouquinho. Conversamos com a moça que cuida aqui do museu. Ela é muito atenciosa, muito querida. Se vocês vierem aqui, vocês vão gostar muito de conversar com ela. Uma pessoa atenciosa, querida. Ela explica tudo. Ela tem uma calma incrível para explicar tudo sobre as pedras para a gente. Só que como tem mais visitantes, eu não poderia tomar todo o tempo dela para nós. Então, ela me deu uma explicação e algumas coisas eu fui mostrando para vocês. Mas eu vou até entrar um pouquinho aqui, ó. Porque eu quero me despedir aqui. Gente, espero que vocês tenham adorado o nosso vídeo. Comentem, curtem, compartilhem. Espero que vocês tenham amado, adorado o nosso vídeo. Vão lá, comentam, curtam, compartilhem. Deixem aquele joinha. E não deixem de vir conhecer esse lugar incrível, que é o Museu das Pedras, dentro da Expo Sol, aqui na cidade de Soledade, Rio Grande do Sul. Grande beijo da família Pérola Negra para todos vocês. Tchau. Tchau.